Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fernando Piccoli e eu vou ser um instrutor ou professor para o curso de AutoCAD Fusion 360 da Autodesk. Ferramenta livre, ferramenta gratuita. Você pode entrar, acessar o site da Autodesk e baixar essa ferramenta e instalar. Uma ferramenta muito utilizada no movimento Maker, no movimento Faça Você Mesmo, no movimento Mão na Massa. Os objetos, as peças aqui modeladas no mundo virtual, podem se tornar factíveis. Eu posso torná-las tangíveis no mundo real, através de uma impressora 3D. Nós vamos desenhar, portanto, a peça que os senhores estão vendo aí. Eu vou trazer a imagem para cá do Photoshop, para que os senhores possam fazer um print screen, dar um Ctrl-C ou Ctrl-V numa ferramenta gráfica, para tirar as medidas e assim ficar mais fácil de vocês verem. Então, está aqui, vou deixar um pouquinho, vou trazer para cá e agora vamos lá. Então, eu vou criar um novo arquivo, vou pegar aqui o meu retângulo, vou escolher aqui o top, vou desenhar o meu retângulo, vou dar um D de Dimension, de Dimensão, aqui é 90, opa, 90, e aqui é 50. Eu vou selecionar aqui, botão direito do mouse, uma extrusão, o valor aqui, o valor total é 20. Então, está aqui. Vou selecionar aqui, vou dar um L de Line, de linha, e vou usar muito as nossas famosas linhas de construção. Então, eu vou clicar aqui, vou fazer a nossa primeira linha de construção, vou dar um Enter. Vou selecionar ela aqui, vou dar um O de Offset, vou vir para cá, 10, Enter. Vou dar um L de linha, daqui para cá, Enter. Vou fazer um O de Offset, daqui para cá, o valor de 10, Enter. Vou fazer uma Line, uma linha, daqui até aqui, Enter. E vou dar um Offset no valor de 10. Vou pegar o meu retângulo, vou fazer um retângulo aqui. Pronto. Então, todas essas linhas, na verdade, foram linhas de construção. E agora eu vou deletar. Deletar. Deletar aqui também. Vou dar aqui um Sketch, vou voltar aqui na casinha. Vou pegar aqui, o botão direito do mouse, Extrusão, Cortando, Cut, aqui, OK. Então, está aqui. Vou selecionar aqui, vou dar um L de Line. Vou dar um L de Line, daqui até aqui, Enter. C de Círculo, vou clicar aqui, e aqui é 20, Enter. Vou voltar aqui na casinha. Vou pegar essa linha, deletar, essa linha, deletar, aqui, Extrusão. Cortando aqui, OK. Então, só vou virar aqui, para o desenho ficar igual. Então, está aqui, beleza? Agora, eu vou virar aqui, e vou criar um plano ao longo desse caminho aqui. Vou deixar aqui no meio, 50. Vou clicar aqui, e vou dar um L de Line. E aí, eu vou ver que eu tenho uma altura total de 50. Então, daqui para cima, é 50, Enter. Aí, eu tenho um L de linha, que é daqui para cá, o valor é 20. E um L de linha, daqui para cá, o valor é de 10. Opa, L. 10. E aí, eu só vou fechar aqui, daqui, aqui. Vou selecionar aqui, vou dar uma extrusão. Só que agora, aqui, olha, eu vou trocar para simétrico, para os dois lados. E o valor aqui é 60, então é 30. Aqui, o valor de 30. 30 para cá, 30 para lá, vai dar um 60. Ok. Então, já temos isso. Vou selecionar aqui, vou dar um L de Line, de linha. Vamos ver aqui, eu vou criar uma linha daqui até aqui, Enter. Então, A distância de offset, daqui para cá, é 10, Enter. Está aqui. Aí, eu vou fazendo um retângulo, que vai ser daqui até aqui, Enter. Então, eu vou pegar um L, um D de Dimension, que é daqui até aqui. Não. D de Dimension, aqui vai ser 10, E o D de Dimension, daqui até aqui, também vai ser 10. Ok. Vamos vir aqui, olha. Então, vou pegar isso aqui, com isso, e esse aqui, vou dar uma extrusão agora, vou trocar aqui, olha, até o objeto. aqui, olha. Aqui, o objeto, esse aqui, olha. Cortando. Eu dou um OK. Aí, eu tenho isso aqui, olha. Aí, eu vou pegar essa parte aqui, vou dar um L de Line, de linha. Achar o Midpoint, que é o ponto médio aqui, olha. Vou pegar um L de Line, daqui até aqui. E a distância aqui, olha, de um Offset, dessa linha, para baixo, é 10. Vou dar um C de Círculo. Vou clicar aqui, e o valor é 20. Vou dar um L de Line, daqui para cá, Enter. E um L de Line, de linha, daqui para cá, Enter. Então, essa linha aqui, é tangente a esse arco, e aqui, tangente. Ok. Vou dar um T de Trim, corto aqui, 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 e aqui. Aqui, eu deleto, e essa linha aqui, também eu deleto, e essa linha central. Dou um Stop, volto aqui, vou pegar esse objeto, e vou dar uma extrusão, cortando. Ok. Aqui, botão direito do mouse, vou clicar em Aparência, e vou jogar aqui. E aqui, temos, então, o nosso modelo, refeito, seguindo aí, todas as cotas, né? Seguindo o desenho técnico. Ok? Espero vê-los em breve. Um abraço. tchau!